Oi amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje. Vamos acompanhar mais uma rotina da Mirelle com seu filhinho Jorge Mirelle. Contou que acordou muitas vezes à noite. Para cuidar do pequeno Jorge quando amanheceu, ela colocou Jorge no Moisés e ele adorou ficar lá. Mirelle também aproveitou a noite, já que Jorge estava quietinho para cuidar de sua pele, de suas unhas também. Antes de conferir o vídeo completo meus amigos peço que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito e deixe seu like. Tchau. Obrigado por assistir.